Os projetos de moeda digital do Banco Central avançam no mundo inteiro. Mas e a privacidade, como fica? Entenda, agora no Cashless. Vamos continuar a falar sobre o CBDC, Bruna. Hoje a gente vai tentar entender um pouquinho essa dinâmica entre privacidade e as CBDCs, ou essa demanda por privacidade e as CBDCs. No último vídeo que a gente gravou sobre isso, o pessoal aí da produção bota aqui embaixo para a galera de casa poder acompanhar, a maioria dos comentários, isso foi bem curioso, a maioria dos comentários foi menos sobre curiosidade sobre aquilo que a gente estava falando e muito mais sobre o medo de uma intervenção governamental. Tem um medo de um excesso de alcance governamental que ele chegue ao ponto de conseguir identificar a identidade das pessoas. Então, de tudo aquilo que a gente falou no último vídeo, o que as pessoas prestaram atenção é maior intervenção governamental para você acabar com o anonimato. Isso me chamou muito a atenção, eu não estava esperando esse perfil de comentário, mas é exatamente essa preocupação que as pessoas estão tendo quando esses projetos de CBDCs estão avançando no mundo. E quando a gente fala avançando no mundo, é óbvio que o real digital é algo que está indo na frente de outros lugares, o Brasil tem sido a grande ponta dessa discussão, mas isso está rolando em vários países do mundo. Você vê o Banco Central da Austrália com o White Paper agora para poder falar sobre opções de emissão de moedas digitais, o Banco da Inglaterra também tem uma proposta para desenvolver um protótipo de carteira de CBDC. Você começa a ver também numa lógica de você ver o Banco da França e o Banco Central de Luxemburgo que estão trabalhando juntos para poder fazer uma CBDC, uma iniciativa experimental de CBDC. Por mais que a gente tenha esse medo de maior intervenção governamental, por mais que a gente tenha medo desse Big Brother, que eventualmente os bancos centrais vão se transformar por conta desse novo modelo de CBDC, o fato é que isso está rolando no mundo inteiro. Acho que o foco é mais a gente entender que tipo de benefício prático que o dinheiro digital vai trazer e entender particularmente que mercados emergentes, no nosso caso, na economia de desenvolvimento, você tem um papel claro para dinheiro público que consiga trazer alguma lógica de inclusão financeira e você consiga diminuir os custos para você bancarizar a pobreza e os não bancarizados. Então você imaginar pagamentos de baixo custo, pagamentos rápidos, remessas imediatas e mesmo produtos diferentes que por conta do baixo custo desse novo ambiente digital você poderia viabilizar para um número maior de pessoas buscando uma escala. Então microseguros, poupanças, produtos de microcrédito, tudo isso existe um ângulo para você trabalhar esse modelo que vai vir das novas CBDCs para poder ofertar esses perfis de produtos para uma camada da população. Embora o que a gente tenha visto aqui nessa primeira direção um pouco diferente e mais de uso de tecnologia, como a gente falou da última vez, no último programa, a ideia é você pegar as tecnologias que estão tratando, que são tratadas no ambiente das criptos, pegar tokenização, pegar ledger e você começar a trazer isso para um ambiente mais formal das finanças tradicionais. Aí você vai começar a ver pagamentos máquina a máquina com uma lógica totalmente diferente do que você tem hoje em dia dentro de uma estrutura descentralizada e a partir do movimento de tokenização. Ainda a ver como é que isso vai trazer benefícios específicos para a inclusão financeira, que é o grande objeto, mas esse conflito das pessoas não enxergarem com tanta clareza qual é o benefício que vai ser trazido e olhar, na verdade, para esse maior risco de Big Brother tem sido talvez o grande ângulo que o consumidor, que o cidadão tenha olhado isso ao invés de ver o que a gente ganha a partir desse movimento de transição para as moedas digitais oficiais. Essa convergência, pelo menos, parece que está caminhando para acontecer. Se vai acontecer ou não, aí vocês vão ter que continuar acompanhando. E aí já sabe, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Lica. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.